Olá, friends! E hoje vamos ter salgadinhos de festa na Air Fryer. Hoje, gente, eu tô trazendo aqui pra vocês uma super novidade, deliciosa e bem variada. Há muito tempo vocês vêm me pedindo, Maurício, me dá dicas de salgadinhos que a gente possa comprar pronto. Um salgadinho tipo de festa pra poder preparar a nossa Air Fryer. E realmente, gente, a maioria do mercado não é preparado, não é feito com esse intuito. Então eu já tinha ensinado algumas receitinhas pra vocês. Mas eu sei que quando a gente vai dar uma festinha e também com correria do dia a dia, a gente quer sempre alguma possibilidade, alguma opção que seja mais prática e que não deixe de ser gostosa. Então hoje eu tô trazendo aqui pra apresentar pra vocês a linha de salgados feitos com massa de batata da Trevisan. Essa linha se chama Trevisan Batata, tá? E ela já vem assim, ó, bonitinha, nesses pacotinhos de 400 gramas. Olha aqui, tá vendo? Vem bonitinho, assim, congelado. Aqui tem toda a composição, sendo que a massa é basicamente de batata, é o ingrediente principal. E tem vários formatos e recheios, muitas opções, gente. Testei todas antes de trazer aqui pra poder contar pra vocês e dar essa dica. E olha, ficam perfeitas na nossa Air Fryer. Então vamos lá, deixa eu contar pra vocês as opções que eles têm aqui. Lembrando que, como eu disse, todos já vêm congeladinhos nessas porções aqui de 400 gramas. É só cortar o pacotinho e colocar na Air Fryer. Eu vou preparar algumas também pra vocês verem e sentirem o drama dessa delícia. Bom, pra começar, eu quero contar pra vocês uma das coisas que eles têm, assim, que é sensacional e todo mundo tá adorando, que é a coxinha doce, que ela é recheada com chocolate, gente. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. E ela fica sequinha por fora, aliás, toda essa linha fica sequinha por fora, bem macia, aquela massinha de batata bem gostosa, muito recheio, tá, gente? Ele tem também uma outra opção bem bacana que muitos de vocês sempre me pedem, que é o kibe vegano. Então, olha só, uma opção vegana, é um kibe de batata também, tá? Ele não tem carne e ele é vegano, fica também sequinho, uma delícia. Eu que nem sou vegano, já comi vários e adoro. Outra opção que eles têm é o kibe tradicional. E esse daqui é recheado com catupiry, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, vou cortar um pra vocês, olha. Olha que sequinho. Tá super sequinho. Agora, olha isso. Quanto recheio, gente. Catupiry de verdade. Hum, é uma delícia. Até salvei. Depois eu vou provar ele com certeza aqui. Além disso, eles têm coxinha tradicional, coxinha de frango, tá? Só que é frango com catupiry, também é mega recheado. Vou abrir depois uma pra mostrar pra vocês. Eles têm bolinho de bacalhau, com muito bacalhau, mega caprichado. Nossa, gente, isso aqui com azeitinho, você devora vários. Pra piscar é maravilhoso. Eles têm esse outro aqui que eu também adorei, que é o travesseirinho. Ó, ele é um travesseirinho de batata e ele é recheado com queijo e presunto. Também tem aqui o bolinho de carne, olha só. A massinha de batata com uma carne bem molhadinha, bem temperada dentro, bem recheado. E o mais pedido de todos que é esse daqui, né, gente? Que é o bolinho, a bolinha de queijo. Que ela é recheada com queijo, a massinha de batata não estoura. Ela fica assim, douradinha por fora, muito queijo puxando por dentro. E uma outra coisa bem legal que eles têm, que não é exatamente salgadinho, mas que eu adorei pra mostrar pra vocês, que são esses trufados de batata aqui, ó. São como se fosse uns bolinhos de batata, tá vendo só? Tem esse aqui que é em formato de medalhão, com bacon ao redor. E dentro ele tem que ser cheio de queijo, por cima também tem queijo. E aqui é basicamente batata, tá? E aqui tem esses outros que também são em formato, assim, de bolinha, que é o trufado. Então ele é uma massa de batata, tem um recheio. Esse aqui, por exemplo, é de queijo, mas tem vários outros recheios. E por cima, queijinho ralado. Que na airfryer, gente, também fica sensacional. Bom, então vamos deixar de conversa. Vamos preparar. Então o primeiro passo aqui pra preparar a nossa airfryer é deixar ela pré-aquecida. Já tinha pré-aquecido aqui pra agilizar. Então vocês vão tirar a cesta da airfryer. Você pode preparar em qualquer airfryer, tá, gente? Eu testei tanto nas pequenas como nessa maior aqui. E eu resolvi fazer nessa pra poder colocar bastante quantidade. Eu coloquei aqui uns quatro de cada um, ó. Eles vêm assim, congeladinhos, tá vendo? E eu vou colocar tudo de uma vez aqui na airfryer. E aí você vai programar a sua airfryer a 200 graus. E vai levar uma média de 10 minutos. Uma coisa importante, que eu tô colocando variado. Mas nas embalagens deles aqui, já tem aqui no rótulo a instrução pra preparo na airfryer, tá? Então, por exemplo aqui, a bolinha de queijo é na média de 12 minutos. E dependendo aqui do salgadinho, pode ter essa variaçãozinha de uns 2 minutos. Mas assim, a média é, é o mínimo, é essa média aí de 10 minutos. Você dá uma olhadinha, assim que ele começa a ficar douradinho e já tá bem quentinho, tá prontinho. É muito rápido, é muito prático, né? Já pensou serviço aqui numa festinha, no coquetel, receber os amigos? Ou até quando dá aquela vontade mesmo de comer salgadinho de festa em casa? É muito prático e eu tô adorando, gente. Então vamos lá, vou colocar aqui 10 minutinhos e depois eu vou olhando. Prontinho! Vamos ver como ficou. Hum, olha que lindos, gente. Olha isso. Douradinho. Você tá ouvindo o barulhinho? Agora eu vou pegar aqui alguns pra mostrar pra vocês por dentro, ó. Olha isso, gente. Vou começar já aqui, ó, pelo que vocês mais me pedem, mais me perguntam. Olha só. Olha esse bolinho de queijo. Meu Deus do céu, que delícia! Hum! Ai, gente, tô doido pra comer já. Agora, ó, coxinha. Olha que bem recheada. Cortei essa aqui até com a faquinha, assim, ó. Pra vocês verem bem. Olha que bem recheada e cremosinho o recheio, ó. Agora, bolinho de bacalhau. Olha isso. Bem caprichado, hein? Bastante bacalhau e bem cremosinho por dentro. Kibe. Ó, esse aqui é o kibinho vegano. Mas dá pra ver que ele é bem macio dentro, ó. Ele é de batata. Kibinho de catupiry. Olha isso. Travesseirinho de presunto e queijo. Gente, eu adoro isso. Olha isso. Tô salivando, gente. Olha o bolinho de carne. Olha que caprichado. Olha que recheado, gente. Mega recheadinho, olha. E a coxinha de chocolate. Olha isso, meu povo. Olha a cremosidade. Sente só o drama. E é um chocolate delicioso. Chocolate mesmo, tá? Hum, muito bom. Ai, gente, eu vou provar esse daqui, ó. Que é o meu preferido de queijo. Hum, olha isso. Adorei, gente. É muito bom. Muito, muito bom. Tá aprovado. Na Friar, tá aprovado. Agora, onde que tá a venda? Já está a venda em toda a rede dia de supermercado. Em breve, também vão estar em todas as outras redes, tá? As mais conhecidas. As que estão distribuídas por todo o país. Se você não encontrar aí perto da sua casa, ou no mercado perto da sua casa, dá uma chamadinha no gerente, no dono do mercado. E pede, porque ele entra em contato com a Trevisan. E aí, ele começa a fornecer lá pra vocês. E se vocês quiserem saber mais também sobre esses produtos, as variedades disponíveis e sobre a Trevisan, entra no site trevisanbatata.com.br, que tá aparecendo aqui embaixo pra vocês. Segue eles também lá nas redes sociais, tá? E se tiver alguma dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários. E vocês sabem que eu sou exigente, né? Então, se eu aproveito, pode ter certeza que vocês vão adorar. Ainda mais feito na nossa Friar, rapidinho, em poucos minutos. E com essa qualidade, gente, massinha de batata, super recheado, crocantinho por fora. Aproveita também, gente, e deixa o seu joinha. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma das novidades. Me segue também aqui nas redes sociais que estão aparecendo. Dá um pulinho lá no site da Trevisan. Dá um pulinho lá no supermercado. Compre um pacotinho e experimente na sua airfryer. Vocês vão adorar. Ah, uma outra informação. Se você não tiver airfryer, você também pode preparar no forno, tá? Já vem com a instruçãozinha também aqui na embalagem. para preparo no forno. Embora na airfryer, eu confesso que ganhou meu coração. Ficou excelente. Até a próxima!